Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E hoje é pra falar de um jogo que muita gente não considera board game, mas quando eu joguei minha cabeça explodiu. Captive, lançado no Brasil pela Mandala Jogos, os designs é MC e Manuno. Eu não sei bem se eles são designers do jogo, porque em qualquer lugar que você vai procurar informações sobre o Captive, não tem preenchido a área de designers. É pra um jogador, o tempo é variável, vai depender de quantas partidas você vai querer jogar e qual caminho você vai seguir dentro do livro pra poder chegar no final. E sobre a mecânica, RPG é que mais se aproxima do que esse livro oferece. Qual é a pegada do Captive? Você recebe uma carta dizendo que sua filha foi sequestrada assim que ela saiu da natação. Então cabe você e mais dois amigos resgatá-la. As regras do jogo vêm aqui na frente, não são muitas não. Você tem que ficar ligado em como você constrói o seu personagem, como você administra o tempo do jogo e as condições de dano que você sofre. Aqui desse lado vem a ficha do seu personagem, a foto dele, aonde você vai montar as habilidades dele, força, destreza, vontade. Aonde você controla a vitalidade, quantos pontos de vida ele tem. A parte de tempo que é fundamental pro jogo, que dependendo de quanto tempo você já perdeu, as coisas vão pra um caminho diferente dentro da história. Aqui você guarda os seus equipamentos e você pode anotar coisas. E eu recomendo que você anote pra você não se perder nas próximas vezes que você for voltar lá. O Captive lembra muito os livros jogos de antigamente, da década de 80 e 90. Só que ao invés de ser texto, é uma graphic novel, é uma história em quadrinhos. Onde você tem as imagens, tem algum texto também. E como é que funciona isso? Pra galera mais nova, é bem provável que vocês não saibam que eu tô falando do lance de livro-jogo. Mas como é que funciona? Por exemplo, o início do jogo cabe aqui. Quando você chega nessa cena, ele coloca números em determinados elementos, que quando você quiser ir pra uma porta ou subir uma escada, é um número referente a ela. Então você escolhe o número e procura aqui embaixo. Isso aqui é fundamental também pra vocês. Você procura aqui embaixo o número que você precisa ir. Então, por exemplo, eu preciso ir pro 25. Eu vou chegar aqui e vou procurar o 25. Então, por exemplo, o 25 é esse aqui. É fundamental que você olhe aqui embaixo pra você não ir folheando e estragar a surpresa. A produção é bem bacana, cara. Tá muito bem desenhado, muito bem escrito. Tem umas cenas bem bacanas no jogo. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Captive pela primeira vez? Aqui ele te explica como montar as características do seu personagem. Não se preocupa muito com isso. Pega uma que ele sugere aqui, joga aqui do lado e vai jogar. Com o tempo, você vai começar a ver que o caminho que você escolheu ou precisa de mais força, ou precisa de mais destreza, ou de mais vontade. Aí você pode ir mudando o seu personagem de acordo com esse caminho que você quer seguir. Não vai achando que você vai zerar de primeira. É muito difícil você chegar no final jogando uma vez só. E uma outra dica é não vá pro final. Não vou nem mostrar muito pra não dar spoiler. Aqui no final tem as conquistas, né? Que é como se fossem os archivments dos jogos de videogame. Se você é essas conquistas, é bem capaz de ela te dar spoiler do que pode acontecer durante a história. Então não olhe aqui atrás das conquistas sem antes zerar o jogo. Sem antes conseguir pegar a sua filha de volta. Quando você resgatá-la, você vai lá atrás, vê quais são as conquistas que o jogo tem pra você poder chegar e fazer mais pontos. Sobre o que eu achei do jogo, a minha nota é 7,5. Captive é sensacional, cara. Ele é uma produção impecável. Não merece outro porque não é um board game. É aquele board game com um monte de componentes e tal. É só uma revista em quadrinhos, tá? Então ele 7,5 tá de bom tamanho pra ele. E o que que me surpreende? Quando ela mandou pra mim, ela mandou e falou Pô, faz um review aí e tal, não sei o que. Eu fiquei muito receoso porque realmente eu não achava que seria um jogo de tabuleiro. Eu não achava que ele caberia no canal. Só que tem dois meses eu comecei a viajar trabalho. E eu botei na mochila, cara. Irmão, tu tá lá no saguão esperando teu voo. Tu pega isso aqui e tu viaja, cara. Antes de entrar no avião, tu já tá viajando, tu fica amarradaço. Tu tem até que tomar cuidado pra não perder a hora de embarque, cara. Porque é muito maneiro. Você entra no mundinho. Eu já joguei 5 partidas, não consegui terminar ainda. E uma coisa que não é bacana você fazer é seguir vários caminhos diferentes. Tenta pegar um caminho só pra tentar decorar aquele caminho e zerar. Depois você vai explorando mais. Então eu já joguei mais de 5 partidas e ainda não consegui zerar. É bem bacana, é bem desafiador. Eu recomendo fortemente. É um investimento barato pra aquilo que ele te propõe. E o mais bacana é que depois que você jogar, tu pode emprestar pra um amigo teu e ele jogar de boa sem problema nenhum. Pra quem tem toque com essas partidas de Legacy de escrever, tem já na internet a ficha do personagem pra você prester separado. E não precisar ficar rabiscando a sua revista. Então, rapaziada, é isso aí. Captive, cara. Irmão, bota na mochilinha. Anda de metrô? Anda de ônibus? Vai ganhar de avião? Vai andar de trem? O que for. Deixa lá quietinho e vai dar tua jogada. É sensacional. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Dá um joinha pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários se você já jogou Captive. Quantos pontos de conquista você já conseguiu fazer. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho